Estou a desigualdade! Estrada! 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 Quem é mais homem? Terana é mais homem que você! Terana é mais homem que você! Estrada! 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 Fala, perdeu a língua, foi. Perdeu a língua. Tu bebe eu tanto que nem falar, mas tu consegue, seu bebe desganhento. Se eu traço-te emprestado, traço-te emprestado, vai me deixar impar e tu não me deixa. Fica-me chamando, me chamando, parece uma viola de uma corda só. Porta, dinda, ô, dinda, dinda, o seu tê tá sem rumo. Ô, ô, dinda, ô, põe olha só pra mim. Põe pra mim, tá me vendo? Tu tá me vendo ou não tá? Põe, eu voltei. Seu desgraçado, desgreindo de uma figa. Tu voltou? Vortei. Não tá vendo que eu voltei? Ih, voltei. Tu sabe pra quê que eu voltei? Não. Eu voltei. Eu voltei nessa terra pra ver tu passar vergonha. Pra ficar peiado, pra ver tu bebendo que nem expulso, enganado pelos outros. Teto, ô, teto, ô, meu teto. Quando é? Quando é que tu tá? Tu vai botar vergonha nessa suça, hein? Diz? Neninha, neninha, eu juro que não vou beber mais, não. Juro. Eu juro. Teto, foi tanto semelho. Se tu bebes, se não bebes, foi quem vai começar a beber sou eu. É? É. É? É? Puxa. Abri os olhos, vai. Vai, então... Vai jogando? Duas. Duas. O ouro. Vinho, não? Eu tava vendo tu as cachaça, cachaça, né? Desce. Tchau, tchau. 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 Tchau. Juliana. 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 Me perdoe. Eu... Eu sou louco por você. Eu sou louco, muito louco de desejo por você e... E eu lhe peço... Encarecidamente. E cheio de desejo. E cheio de desejo. Um pouquinho de ralco na cabeça faria a mesma coisa. Eu não sei, Felipe. Tem muita coisa acontecendo muito rápido. Eu lhe peço perdão. De joelhos eu lhe peço perdão, minha florzinha querida. Eu lhe peço perdão. Eu lhe peço perdão. Eu lhe peço perdão... Quem me chama? Quem é que tá abelando aqui? Foi eu! Vai morrar? Sai de nada! Olha que coisa horrorosa! Que porcaria! Igreja toda suja, toda imunda! O altar de Nosso Senhor Jesus Cristo todo cheio de poeira! Olha só o crucifixo, toda imunda! Não tem ninguém pra limpar essa porcaria? Não tem? Não tem ninguém com vergonha na cara? Olha só a imundência! Eu não quero fazer essa limpeza! Sair desse altar por observa! A igreja tem uma pessoa encarregada! Que não faz nada direito! Em que que eu posso servir na minha senhora? Servir? Eu não quero que ninguém me sirva, seu padre! Eu tô aqui para servir! E o senhor serviria muito melhor ao povo se a esta hora, já tarde desse jeito... A senhora sabe de oração agora por acaso? Tá é muito cedo! Cedo? Cedo pra quem é vagabundo! Continuando, padre! O senhor serviria muito melhor ao povo de Jacobá... Se esta hora, tarde desse jeito... A igreja já estivesse preparada... Para receber os verdadeiros fiéis! A senhora fique calma! É que houve um casamento importante na cidade! Importante, padre! Importante! Importante é a casa de Deus! E a casa de Deus no estado que tá... Vale um vintém? Vale! E o pior, o pior é que são dois padres! Não! Dois padres não! Um padre e meio! Oh, senhor! Comendo a custa dos fiéis! E nem por isso arruma essa bagunça! Chega! Chega! Já chega! Feche esta matraca! Ah, gente! Tu parece que engoliu papagaio, rádio e vitrola, tudo junto! Eu não sou meio padre, não senhora! Eu sou é freio! 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 Eu não conheço freio! Eu não conheço essa raça de gente... Que vive aí, atrás de Namorico! Por favor! Contenha-se, minha senhora! E saia daqui! Por favor! Eu cuido disso! Eu rezo! Eu rezo! Larga-se, papo! Larga-se! Frade! Frade! Eu sou frade! Ora, freio! Frade! Eu não gosto dessa gente... Que fica correndo atrás de Namorico... E se metendo em confusão! Oxe! Minha senhora! Que me aparece aqui de madrugada... E quer ser do lado da igreja... E me desce com o serviço! Larga-se! Cuidado! Eu não sou dona da igreja... Porque a igreja pertence a todos! Larga-se! Que ainda está sujo! Eu sou Filomena Silva das Dores... Uma serva de Deus! Vai quebrar o crucifixo! Vai quebrar esse crucifixo! Vai quebrar esse crucifixo! Larga-se! 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 Solta! Eu sou uma serva de Deus... E vim ajudar o padre... O padre... E o padre tem nome? Valdeque! Padre Valdeque! E esse é... Pois é, Valdeque! Eu sou uma serva de Deus... E vim aqui para ajudar o padre Valdeque! 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 Eu vou ajudar o padre a levantar o fervor religioso desse rincão abandonado! Missa e reza tem que começar cedinho! Às seis da manhã! Eu não sei quem você é, Felipe... Um estranho... Um homem misterioso... Quem é Felipe Câncio? Um homem educado... Cheio de atenção... Para comigo... Para com a minha mãe... Quem é Felipe Câncio? Um homem educado... Um homem cavaleiro... Ou um homem que me botou atrás das grades e tentou me violentar? Quem é Felipe Câncio? O homem que me deseja... O homem que deseja as prostitutas... Quem é você, Felipe? O homem que te ama, Juliana... E quem não vacilou... Na primeira oportunidade que teve de se casar com você? Mesmo sabendo que você estava envolvida com outro homem Eu fiz isso porque eu te amo, Juliana Você me ama, Felipe Porque eu te amo, Juliana Eu quis impedir que você ficasse com um homem que não faria sua felicidade Você sabe muito bem que o seu casamento com o Tirana seria impossível Por isso você alimentava suas esperanças com Aquiles Você sabe disso Você está absolutamente enganado, Felipe Eu nunca dei esperanças para Aquiles E Tirana e Aquiles não estão em discussão Quem está em discussão é Felipe Câncio Tudo bem, está claro Mas eu quero deixar bem claro que eu não tenho ódio de Tirana Eu vou cumprir o que prometi Eu vou ajudá-lo a recomeçar a vida Eu vim lhe pedir perdão E gostaria de encerrar logo a primeira briga de um casal Que não teve tempo de namorar Eu vim fazer as pazes, minha querida Felipe, você quer mesmo que o nosso casamento dê certo? Acho que é a coisa que eu mais quero no mundo Pois então, para que o nosso casamento dê certo, muita coisa precisa mudar Pode dê-lhe as ordens que elas serão cumpridas No primeiro ter essas grades da janela Bem, elas já estavam aí Não fui eu que mandei Mas elas serão retiradas hoje mesmo A Manoela se comporta como Como uma governanta mal-humorada Que só deve obediência a você Felipe, se você se casou comigo É porque você sabe que eu sou capaz de cuidar de uma casa Quem manda aqui sou eu É você, somos nós dois e mais ninguém Está bem Eu vou falar com a Manoela que quem manda aqui é você Nem eu mando, só você Bom, agora que está tudo como a minha querida florzinha quer Desmanche essa cara feia Fique bem bonita e faceira E vamos tomar o nosso primeiro café da manhã Bote uma roupa bem bonita Que eu vou até a cozinha Para ver se está tudo a sua altura Seja bem-vindo, capitão Já não era sem tempo, né? Tudo calmo por aqui? Calvíssimo Jatobá é uma ilha de tranquilidade Olha, eu como representante do interventor Eu tomei a liberdade de providenciar o máximo de conforto para o senhor e para seus soldados Tenho uma casa à sua disposição Muito obrigado, doutor Edgar Aliás, depois precisamos conversar, não é mesmo? Afinal de contas, é necessário que haja uma perfeita sintonia Entre o responsável pela administração da cidade E o responsável pela lei e pela ordem É, evidentemente, mas é claro que iremos conversar Mas antes, por favor, se instale, meu querido capitão Sinta-se em sua cidade Com licença Mas o que é isso, delegado Cassimito? Mas que coisa O senhor não é mais soldado Não precisa ficar aí batendo continência para esse homem Mas que coisa É, é batir, né? Cacuete, vício, mania, né? Ah, escutei sim E de onde é que foi isso, homem? Escuti o choro de criança nova Na barraca do Mateus da fazenda aí do lado Eita, então vamos lá, vamos embora, vamos Espera, maioneta Vamos saber um pouco mais Ele não tem filhos? Tem não Você tem certeza que era criança nova Novinha Ô, esse moço Eu tenho onze fio Eu sei que conhecia o choro do neném E nunca antes teve choro Agora tem choro ninho todos os dias Olha, sereno, deixa a piso Nós vamos ver que criança é essa E por onde é? Por ali Certo Vamos em frente Pois pode deixar, Zé, depois lava Vá arrumar o quarto deles Deixa que eu sirvo Por que nós não damos um pulo até a hospedaria Para ver se nossos amigos de Salvador estão bem instalados E você quer mais leite, minha flor? Muito obrigada E vai, você me senta o rabo aí nessa cadeira Porque ficar em pé vai acabar lhe dando hernia Certo? Muitíssimo obrigado, meu querido Imperador Não quero saber de muita conversa não, sabe? Porque eu tenho assim a nítida impressão de que Vá, você está me escondendo alguma coisinha, não está não? Eu? Mas de jeito nenhum que é isso Muitíssimo pelo contrário Estou expondo tudo da forma mais límpida e cristalina Para o meu querido, amável, inesquecível, insuperável Imperador E para a sua digníssima, amada e eterna rainha consorte, dona Baiana Eita, que vai me ser Quando começa a falar enrolado Quando começa a usar o diabo dessas palavras melosas, escorregaria É porque realmente está me escondendo alguma coisinha Ah, pois então, Zé Eu, como amigo e como médico Sabe, mas é um bosta mole mesmo, não é, Baiana, hein? Me diga, me diga se não é verdade Não é um bosta mole que a gente joga e gruda em qualquer parede e fica escorrendo assim, hein, Baiana? Apa, como é que o sujeito pode ser assessor de quem está preso E assessor de quem prendeu o preso? Está certo isso, Baiana? Diga Bem, eu vou fazer de conta que nem escutei o que o senhor acabou de dizer, não é? Mas como médico e como seu amigo, eu acho que meu digníssimo Imperador Necessitaria, sim, de um pouco mais de conforto para se recuperar melhor, não é? Peste atenção, Baiana, fique atenta Peste atenção, puta só Esta cela não é digna de uma personalidade de tanta importância Como meu querido, meu novo, meu digníssimo, insuperável, inesquecível Imperador E para sua digníssima rainha Peste atenção, Baiana, se chamar de incrível é porque tem coisa aí, quer ver? Meu incrível Imperador Olha, chamou de incrível, chamou de incrível Falou incrível, não te falei? É porque tem caroço mesmo debaixo desse angulo Ah, pois então, se quer de tal conforto, hein? Nós podemos providenciar, não é? Podemos, podemos Mediante o custo, naturalmente Eita, 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 baianinha, talvez vai me ser baiana Que gente importante como nós é bem tratada Desde quando está na cadeia, baiana, hein? Mediante o custo, naturalmente, não é verdade? Agora sim eu estou te reconhecendo Agora sim, tu é mesmo meu assessor, tu é mesmo meu burro mestre Porque tu é muito polha, tu é muito canalha Tu é muito descarado, muito sem vergonha, muito desonesto Estou te adorando, eita E quanto custa esse custo, corno? Depende Depende do quanto conforto o senhor quer dentro da saela, não é? Se quiser um muito conforto, muito conforto mesmo O custo é muito alto, muito alto mesmo Ah, certo Rapaz, então, Baiana, nós não vamos fugir mais não, sabe? Eu vou mandar marinheiro na casa de Zé Calu Zé Calu, Calu Aquele que tem mania de dar os tiros na mata, não sabe? Na floresta Ali na fazenda eu estou encaixando Para mandar ele pegar uma caixa que eu deixei lá em confiança Porque basta um tantinho só do nosso tesouro, Baiana Para a gente fazer isso aqui uma sala mais bonita Que qualquer sala que a gente já teve dentro do seu palácio Está sabendo, Baiana, hein? Que diabo é de hum hum Tudo que eu falo, fala hum 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 Eu estou querendo arrumar meus cabelos, Zé Bedi Eu estou feia Eita Olha, eu posso chamar marinheiro, eu sei onde ele está Ah, pois vá Vá sim, vá sim, meu querido delegado Chame marinheiro E não se preocupe que eu deixo Onofre aqui de plantão no seu lugar Ah, um momento Olha, traga um... O senhor gostaria de um vinhozinho, meu querido Um vinho? É Ah, como de gosto Traga um vinhozinho Eu trouxe um vinhozinho para que eu e meu querido, meu nobre imperador Possamos assim comemorar Claro Já faz parte dos custos, né? Tô roxa Ai, eles arrebentavam, é tudo O homem é do cão. Nossa senhora. Que vestido mais lindo. Mas o homem não é só do cão. É do cão e apressado também. Como o homem vai rasgar um vestido lindo desse? O que faz é pena. Rasgou, foi tudo. Agora que eu estou entendendo por que... Que joia não estava tão perreada ontem de noite. E está rindo feito crença agora de manhã. Que honra, é do cão mesmo, gente? Que ouve. Gente. Eu roubo. Acordou, meu jumentinho? Você está melhor? O que aconteceu? Aconteceu que você é um jumento, mas um jumentinho muito carinhoso. O que aconteceu? Aconteceu que você bebeu demais, mas a sua mila que cuidou de você... Não se lembra de nada, não? Que pena. E, Glauco, onde está todo mundo? Ah, não sei. Só sei que Karine e Dadá foram levar comida e bebida para o Zé Bedeu. Para o Zé Bedeu? É. Elas me chamaram, mas eu não quis ir conhecer o Zé Bedeu, não. Quis ficar aqui cuidando do meu jumentinho. Odeio. Cadê a minha roupa, mulher? Roupa? Roupa para quê? Para quê roupa? Posso te contar um segredo? Eu odeio. Eu odeio. Pode. Odeio o quê? Eu odeio roupa. Estou carecendo de sair. Tenho umas coisas para fazer lá fora, sabe? Aqui. Aqui o quê? Você tem muita coisa para fazer aqui comigo. Amigo. Tchau. É possível, padre, é possível. É possível o quê, minha senhora? É possível a igreja nesse estado, padre. Eu já lhe disse, teve um casamento ontem. Será que a sua ainda não entendeu? Teve um casamento ontem. Uma igreja nesse estado, padre, vale um vintei, vale? Vai buscar água, vai. Vai, vai, chispa. Vai buscar água, a via. Corre, corre. Olha, aqui tem pó. Está vendo? Está sumo. Ali também, está cheio de pó. Ali na porta. Isso. Sabe, padre Valtec? Valtec. Valtec. Tem que trocar esses bancos. Está entre nós. Os bancos nesse estado, vai um vintei, padre, vale? Vai, pô, pô. Vai, mamãe. Ai, Tete. Tu agora é dono da venda, é? Não, Zuzu, o dono é o doutor Felipe Câncio. Ai, mas doutor Felipe, esse homem agora é dono de tudo aqui no Jatubá? É mesmo, é dono de tudo. É dono da venda do bordel e daqui a pouco vai virar dono de tudo, né? E vem cá, Juliana, como vai? Ai, que noiva linda, meu Deus, que vestido. Como eu queria me casar com o vestido daquele. Ai, não sei como é que ela tá reviva. O que que foi? O doutor bateu nela? Ai, Juliana encontrou, foi o cão. Ai, que homem é o cão mesmo. Peraí, cão como, Zuzu? O que aconteceu com Juliana? Ai, tu sabe que eles tiveram noite de nubes. Ai, má noite de nubes. Ai, que Deus do livre. Zuzu, peraí, me conta isso direitinho. Meu Deus do céu. O que aconteceu com Juliana, Zuzu? Fala. Quer saber? Quer saber mesmo? Eles quebraram a cama todinha. Coitada. Ai, que eles arrebentaram o carro todo. Quebraram tudinho. Coitadinha de Juliana, mas ele bateu muito nela. Ela tá muito machucada, tá? Ah, bateu que nada, até tem hora. Ai, não tô dizendo que foi noite de nubes. Eles quebraram tudo. Foi assim, bilocando. Ai, foi se abracando. Ah, tá, quebraram tudo, foi. Se abracando, foi. Ah, Zuzu, conta mais. Vai, conta tudinho. Foi. Vistei pro noivo. Tá toda arrebentada em cima da cama. Ah, não, que pena. Ah, mas que noite, hein, Zuzu. Quebraram o quarto, quebraram a cama e acabaram com o vestido. Que inveja, meu Deus, que inveja. Eu só fico imaginando ele rasgando o vestido dela todinho. Meu Deus do céu. Ai, quebraram tudo, foi. Ai, arrebentado tudo, que não sobrou madinha. Ai, que tirana. E tendentei aquilo, vão ficar feitos barangueiros de pancana. O Flavia encontrou, foi um cão. Ai, até tem que ir. Ai, nem o cão mesmo, Zuzu. Interessante, esse tipo de e-mail eu nunca tinha visto. Sou cheio de baiana, seja mais delicada. Após, vós-me-seis duas é o sol do passarinho que tá preso. Vós-me-seis é o meu arrebal. Já nem sinto mais o peso. O peixe odeia o anzol, o zébedeu tá aceso. O peixe odeia o anzol, o zébedeu odeia o medo. Vós-me-seis duas é o meu sol. Já não tem mais nada azedo. Gostado, não é bonito. Esse é bonito, esse é muito profundo. Quer dizer, vós-me-seis duas, quando brilha, tudo fica doce. Esse é o verso de doce, compreende esse? Tu é como nós, Zébedeu. Tu também é artista. Devia estar nos palcos, nos circos, nas feiras. Isso mesmo. Mas Zébedeu tá no lugar que merece. Ah, o que que ela tem? Que é essa? Eu sei o que que a baiana tem. Baiana, segura-se, vá, come essa banana pra você. Ô, menino, ô, soldadinho, ô, você, você aí, ô, fardado de amarelo, vem cá, ô. Vá lá fora, me traga aquele baitolo, a cabrocha, aquele tado Luiz Pachão. Vá, num pé e volta no outro, vá. Que é pra modo ele cuidar dos cabelos da minha baiana. Que é pra modo ele cuidar dos olhos dela, do beiço dela, da boca, da cabeça. Pra ver se melhora, para de me apurrinha aqui. Já tá me espocantando por demais, vá. Nossa, tem cabeleireiro aqui. Que bom. Preciso mesmo de alguém que cuide dos meus cabelos. É, mas ele só pode cuidar dos cabelos da rainha. Pode tirar um dos cavalinhos da chuva, tá? Mas por que não pode? Deixe. Dizem lá em Salvador que tu enfrentou o Lampião. É verdade. É, foi verdade, uma coisa horrorosa. Todo mundo comenta seu famoso duelo com o Lampião. Como é que foi? Ah, pois foi assim. Segura minha mão que é pra me dar emoção quando eu falava. Foi assim. Quando o sol alumiou, o céu do velho sertão e eu acordei decidido a ir matar Lampião. Quando foi? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Veio atrás do que eu lhe prometi, não é? Pois muito bem. Desidério. Marque umas terras aí pra esse menino. E depois trate de cultivá-las com carinho e empenho pra mostrar que se transformou num homem de fato. Sim, senhora. Ah, pois sim, dona Lívia. Primeiro eu vou criar um ranchinho. Ah, depois eu vou construir uma casa pra eu, pra eu me casar com o Venança. Tá certo, tá certo. Desidério. Arranja aí uns homens, escolha umas madeiras e ajude esse menino nesse início. Agora não pense que eu vou ficar lhe ajudando a vida toda, não. Vê se ficar ajudando o cabra meio safado, onde já se viu, vai ter que trabalhar duro. É só até o barraco ficar pronto. Depois é dureza, é dureza mesmo, porque eu não tô aqui pra ficar sustentando vagabundo. Mande também umas galinhas. Uns porcos. E uns cabritinhas. É pra ajudar eles nesse início de vida. Tá certo. Apoio, muito obrigado, dona Lívia. Muito obrigado. Apoio, Deus lhe abençoe. Deus lhe proteja. Deus lhe proteja. Oxente, senhor Desidero. Oxente, eu também. Deus lhe proteja. Vem, Mança. Agora eu vou. Venha. Uma visita. Que prazer. Mas, por favor, onde é que está a ferreirinha? Deve estar dormindo. Acho que eu fui a única pessoa que me levantei nessa casa hoje. Licença. Sim, como vai? É, veio se hospedar? Não vim, não. Vim fazer uma pergunta. Pois faça. É verdade mesmo que Tirana, aquele cangaceiro das histórias de Cordel, o que se apaixonou por uma princesa, não sabe? É verdade mesmo que ele está hospedado aqui? Está. Você jura? É verdade mesmo? Hum, e ele está aí agora? Ó, eu trouxe para pegar uma dedicatória de Tirana. Quem é de Tirana? Você pode chamar ele? É, um momentinho, menina. Não pode ir entrando assim, não. Um momentinho, ele não está. Meu Deus do céu, mas de onde surgiu esse anjo encantador? Não está. Está onde? Sabe que horas que ele volta? Mas quem és? De onde vieste o anjinho inundado de luz? Sou Maria da Graça, gracinha. Sou filha do delegado Casimiro. Eu não estou entendendo, Felipe. Desculpe, bom dia, Dona Juliana. Desculpe a falta de educação, mas é que eu fiquei tão deslumbrado diante da figura de gracinha que eu fiquei idiota e deixei de ver o deslumbramento que é você. Mas meus rigorosos bons dias. Bom dia. Mas, Ferreirinha, eu não entendi. Por que você não entendeu? Ué, por que você me mandou trazer as mulheres de Salvador quando aqui existe um monumento como este? E se o delegado, o pai dela, já foi um homem inteligente e eu acabei de achar, de descobrir mais um talento e mais uma atração para o nosso show. Por que você demorou tanto? Ai, Dona Manela, é por causa do que Tentei demorou por demais para me atender. Vou mandar Felipe despedir essa incompetente. Mas não carece disso, não. E se você não trabalhar muito direitinho, também vou mandar você embora. Agora vá, pegue um pano e limpa. Limpa toda a sujeira dessa casa. Essa casa parece que fabrica sujeira. Vá, anda. Anda. Vai. Vai. Limpa. Limpa. Limpa tudo, né? Limpa tudo que eu odeio, sujeira. Eu odeio. Vai. Limpa. Limpa. Ninguém, Tenente. Tenente, Deve ter fugido agora mesmo, porque a cama ainda está quente, homem. Então vamos procurar. Vamos. Enfim. Não é linda a história? Porreta? Decau, quer fazer que gostou? Tu tem que editar tudo isso, Zé Bebeu. É mesmo? Tu tem que escrever essas histórias. Mas... Que festa é essa aqui, hein? Que esborne é essa na cadeia? Bom, então, bote a perninha aqui de volta, vai, meu filho? Porque como eu ia dizendo para a vó, licença, Zé Bebeu tem muito dinheiro, compreendo, compra até um rei. Só não sei, se dinheiro que eu tenho, dá para comprar assim, macaco de patente, fina doada. Ou será que dá para comprar? Hein? Ai, ai. Ai, ai. A menina Juju tá chorando porque tá com fome, teu bato. Por que sujou-se com ele? Como um safado, Verginho. Salve o valente, Tirana. Incrível. Parabéns, Tirana. Depois de uma noite intensa de bebedeira, pela cara da Mila, você ainda está em forma. Tchau. 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 Tchau.